Bomsoir, bem-vindo ao Clube Premier de novembro. Bem-vindo no nosso Clube Premier do mês de novembro. Agora com os dias mais quentes chegando, então eu fiz uma seleção bem mais, vamos dizer, em conta desse tempo e de vinhos mais leves que pode aproveitar com os dias mais quentes. Então, para começar, temos os dois rúdulos de um parceiro que é um grande amigo meu, que é a Vila Blanche, o Domaine Calmer e Joseph, essa linha de produtos varietais absolutamente super bem vinificados e é um cara que tem parcerias com algumas vinicolas, mas que vinifica de uma maneira espetacular, perto de Carcassonne, na região de Languedoc. Então você vai ter um Chardonnay, que é um best-seller dele, Vila Blanche Chardonnay, realmente agora da safra 2020. É um vinho espetacular, leve, passa pela barricade, um pouquinho mais, mas muito bem feito. E realmente é um achado nosso bem diferente do que você pode achar aqui na América Latina, uma uva Picpul Noir, que você certamente conheceu o Picpul Bronco que temos na nossa gama, que é um vinho bem, vamos dizer, com aromas cítricas. Agora o tinto, o Noir, é uma uva leve, com frutas, pequenas frutas vermelhas, um pouco de cereja, um vinho tinto que você pode gerar um pouquinho, então super bem delicado. E para fechar, agora um vinho sustentável, que nós levamos agora muitos vinhos da França com agricultura biológica ou biodinâmica. Aqui é quase nesse nível mais, se chama HVE, Out Valeur Environnemental, significa um vinho sustentável, que é o domaine Ma Olivier, que é um grande parceiro nosso, está fazendo. Esse QV se chama La Jasse de Polet, um nome bem complicado, mas esquece isso, é um doc de Fogère, Fogère está perto de Montpellier, lá na região também, de Longuedoc, mas que faz vinhos espetaculares. Agora você tem um vinho com muito corpo, tem uma assamblagem de quatro uvas, então, diferente dos dois primeiros que tem 100% Chardonnay, 100% Picpul de Pinay, Noir, aqui você tem um vinho, veja, uma cor muito, muito escura, Grenat, vamos dizer, você tem uma assamblagem de quatro uvas, ok? Eu gosto desses vinhos bem estruturados, incorporados da Longuedoc, você tem Siragonage, que sempre faz a assamblagem desses vinhos, mas Mourvedre e Carignan. Então, com Mourvedre, que eu gosto muito, uma uva que dá corpo, elegância nos vinhos tintos dessa região, você tem realmente uma assamblagem, também, eu vou repetir, Siragonage, mas Mourvedre e Carignan, que faz toda a diferença. O nariz está de frutas pretas, vamos dizer, comum para esses vinhos, mas... Mas na boca, faz toda a diferença, elegância, frutas um pouco maduras, um pouco de compote, de frutas vermelhas, mas você tem, sem ter muitos taninos, um vinho muito encorpado, você tem realmente uma boca cheia de pimenta, é realmente um vinho super bom, que nós sabemos achar para vocês, que eu acho para novembro, vai completar, Camel e Joseph, Chardonnay, Picpul Noir, e agora esse AOC Fogère, la Jace de Poiré. Boa degustação, tudo de bom, até o próximo mês, a bientô. Boa degustação.